Música Nesse momento o Rebocador Auro Saiu de Natal ontem né Passando aqui para levar o peixe Para a ilha Fernandes de Noronha né gente Está tendo um grande festival lá na ilha O mesmo proprietário do Rebocador Auro É o mesmo dono Do barco pesquero Alemá, beleza pessoal Por isso que nós estamos passando esse peixe aqui né Que aqui é a rota dele né Aqui no Banco Sueste 50 milhas da ilha Fernandes de Noronha, beleza E vamos acompanhar um pouco aí do nosso trabalho Se Deus quiser em nome de Jesus Estamos aqui junto e misturado Valeu galera Vamos lá, firme e forte Seja um carro no pescador Quero abraço para o nosso amigo Café Ele que é o carregado da embarcação Alemá Quero abraço meu guerreiro Que Deus te abençoe Logo mais nós estamos por aí se Deus quiser Junto e misturado Amarrar nossa coxa na ponta do Rebocador Você vê aí que a carga está bem Bem amarrada né A carga da do Rebocador Boa aqui no Correto A embarcação Alemá Como sempre né Não é só o tamanho dessa embarcação gente Eita pau Vocês vê aí que a carga é bem amarrada né Tem um container Que é para chegar o Carne, frango Essas coisas que é do frio Para chegar bem E aí meu guerreiro beleza Tudo Tudo no seu padrão Beleza pessoal As botas cagam para ilha Fernandes de Noronha Rebocador alto Vocês vendo que está tudo amarradozinho Tudo no padrão certo Tem um container Que é para levar o frio né Carne, frango Essas coisas assim Entendeu Tudo certinho aí Graças a Deus Obrigado meu Deus Tudo dentro da Leis Beleza Plano de Rebocador Paulo Olha só gente Vou achar o peixe para vocês aqui beleza Peixe que a gente vai mandar para lá Aqui já está ensacado já Os palco ferreira Xarel preto né E ali ó As cavalas As cavalas já está já amarradinha Já amarradinha Para levar né Fala Já jogou a Ponta né gente Para lá Para ficar amarrado Prova com polpa né Já meio que o vento está bom Graças a Deus Obrigado meu Deus Beleza Olha que o rapaz Firme e forte aí É isso aí Testado na casca do alho Eita papai Você vê que é tudo amarradinha gente Entendeu pessoal Tudo no padrão certo mesmo ó Trabalhando com segurança Todo funcionário da embarcação áudio Vamos passar as cavalazinha Está tendo um grande festival É isso aí pai Estamos aí juntos e misturados Eita Jesus Chama no meio a minha Essa dele que saia João Carlos Pescador Agora fica assim um pouco desconfiado né É muito trabalho né Pessoal Os caras aí trabalham lá em Não olha com cheio Trabalham também Entendeu Trabalha é forçado aí Tem que ter força ali né Vamos lá Colô com um cara véhiculeiro Olha Olha Ó Olha Olha Brady Vamos lá. 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 Vamos lá.